Música Então pessoal, no vídeo anterior vocês viram como a gente fez o telhado, né? Expliquei um pouco e agora eu vou explicar aqui como a gente está fazendo Ou seja, já mostrei a vocês lá como é que a gente faz a massa, né? A medida da massa e agora eu vou mostrar para vocês como a gente tirou o nível aqui Então vem com a gente para você aprender como fazer, sem ser pedreiro, como fazer um contrapiso Vem com a gente! Então pessoal, olha aqui o que nós vamos fazer, né? Ali a gente colocou aquele pauzinho ali e lá na outra extremidade também, outro pauzinho Aí a gente puxou uma linha batendo o nível Como é que faz o nível? Pega uma mangueira, a gente coloca aqui e coloca lá também Aí nessa mangueira a água vai mostrar o nível, né? Aí a gente marca o nível aqui e o nível que está lá Aí a gente diminui os centímetros aqui para ficar na mesma altura Então se a gente bater o nível aqui e a gente quiser menos 5 centímetros abaixo Para a gente mostrar, a gente baixa aqui menos 5 centímetros ou menos 10, menos 15, quanto for, né? Quanto a gente quiser baixar E a gente marca aqui e marca lá o mesmo tamanho para ele ficar certo, né? Aí a gente estica a linha bem esticado E agora nós vamos fazer aqui essa guia aqui Que vai ser a guia mestre Para que a gente puxe o contrapiso Porque desse outro lado aqui a gente não vai precisar fazer Porque já tem os blocos aí Então o bloco é que vai ser a guia Que a gente já bateu aqui o nível, né? Então a gente já vai puxar por esses blocos aqui Então vem com a gente que eu vou mostrar tudo aqui para vocês Então agora eu vou fazer a marcação da guia ali E vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer Então vamos lá Aqui aí Deixa eu mostrar também o sarrafo que eu vou utilizar, né? Esse daqui aí Que é para a gente vir puxando o contrapiso de lá Então aqui aí Aí quando a gente fizer a guia desse lado Aí vai ter ali, ó A gente vai colocando a massa aqui E vai puxando com ele aqui, ó Só isso Então agora eu vou fazer essa guia aqui Como é que a gente vai fazer Eu não vou ter como filmar Então eu vou fazer É só colocar no nível da linha A gente vai colocar uma pedra aqui Com a massa, né? No nível da linha Para que a gente possa puxar de lá para cá E espalhando para ficar tudo certinho no nível da linha É só isso Então pessoal, é isso daqui que eu estou falando para vocês Essas marcações É para a gente A gente deixa esse espaço só Vai marcando aqui, né? Porque a gente não tem como vir com a colher na linha Fica mais difícil Então era isso que eu estava tentando explicar para vocês Marcar ali, marcar aqui Vai marcando aí De acordo com a régua que a gente tem, né? Que é essa daqui Aí agora o próximo passo O que será? Esperar eles secarem um pouco Porque aí é a marcação É onde a gente vai fazer essa guia Para a gente retirar isso daqui Esse mesmo que a gente está fazendo aqui É o que a gente vai fazer aqui A gente não fez aquele ali e esse Aí agora a gente vai colocar a massa ali E puxar com a régua Para que ela fique no mesmo nível daquele E desse Aí então esse daqui Vai ser uma linha cá E essa cá Para a gente ir colocando a massa E ir puxando assim Então Já fiz esse agora E daqui a pouco quando eu fizer A linha completa Eu mostro para vocês Então pessoal Foi assim que ficou Olha aí como ficou Eu puxei a guia todinha Está vendo? Fui colocando cimento no meio De cada negocinho daquele que eu fiz E agora Vou puxar ali Ela vai ser a minha guia Eu vou trazendo com aquele sarrafo Se você não tiver um sarrafo aí Você pode fazer com uma Ripa também Fica legal também Dá para fazer com a ripa Basta que a ripa seja certinha Então pronto Botando a massa ali agora E puxando ela para cá Até o próximo passo Então agora nesse passo Pessoal Já secou aqui Você está vendo que já está seco Vai ficar assim O nosso contrapiso Não vou pisar bem agora Porque não está muito seco Para pisar ainda Mas olha ali Está vendo como é que eu Vim fazendo agora Então agora eu só venho Jogando a massa aqui E puxando ela assim Com Com esse ferro Então é Bem simples Estou ofegando Porque eu estava mexendo a massa Estou bem cansado Mas é assim mesmo Aí ali está vendo Olha a guia Ficou aquele bloco lá Como eu falei no início Então Muito fácil fazer um contrapiso Então Vamos Seguir aqui Para mostrar no final Como vai ficar Até já Então pessoal Eu vou mostrar agora aqui Como é que eu faço Essa parte né Eu já fiz Essa parte aqui E essa parte daqui Eu coloquei A massa Agora Espalho assim Um pouco com a colher Já tinha espalhado um pouco antes Para ficar mais fácil Para mostrar para vocês Porque quando a gente Traz essa massa de lá Ela vem muito dura Porque como é areia Então ela desce rápido Então a gente Quando chega aqui no carrinho A gente tem que amolecer de novo E colocar ela aqui Aí a gente espalha um pouco né Para não ficar tão grosso Aí é agora que entra o sarrafo A gente parte lá de onde A gente já tinha feito E a gente vai Subtipar essa raça Aí tem alguns lugares Que não vai preencher Que não vai preencher né Porque a gente não tem como saber Para colocar em tudo Aí a gente pega a massa Coloca no lugar que não preencheu E olha Só passar a colher Aí vai ficar certo O lugar que você não preencheu né É só isso aí Passou o sarrafo Quanto a massa Mais mole Ela melhor né Você não vai colocar água Mas também Uma massa dura Vai ser difícil Se você puxar no sarrafo Aqui aí Eu vou espalhando E nos locais Onde eu vi Que não pegou Aí eu chego E coloco um pouquinho Com a colher né Se tiver uma pedra Você bate Que ela desce E você passa assim Pronto Aí já ficou Ali no local Só a pedra descer Não tem problema De ela ficar aí Só preenchendo aí Os espaços Aonde A gente não Conseguiu preencher Da primeira vez né Aí nesse momento É bom a massinha Mais mole né Porque pra preencher Fica bem melhor Aí a gente coloca A massinha Espalhando Só espalhar Aqui aí Depois aí Eu vou passar O sarrafo De novo aqui E vai ficar pronto Talvez seja necessário Passar de novo A colher Pra dar o acabamento né Porque a gente Quer chegar ao nível De perfeição O melhor possível Então a gente Vai lá Onde fez As imperfeições né Nós já corrigimos Com a colher Agora vamos Passar pro sarrafo Aí alguns locais Ainda ficaram né Aqui eu só vou Precisar passar a colher Não vou Precisar colocar a massa Eu passo a colher Só pra dar um acabamentozinho Pra ficar mais liso né Porque eu não vou Desempolar depois Vou ter o trabalho Mais de desempolar Desempolar é quando Você joga A massa Aí você deixa Ela como tava né Assim Passa só o sarrafo Aí depois você tem Que vir com Uma madeira Que é uma tábua E passa assim Com água Mas aí eu faço assim Já não precisa Desempolar né Eu só vou Passando A colher Só pra dar um acabamento Melhor Deixa eu pegar o celular Pra mostrar pra vocês Como é que eu vou fazendo Aqui ó Porque vai ficando Essas tirinhas né Porque quando a gente Tá repassando o sarrafo Mas a gente quer Deixar assim hein Então É só a gente Passando a colher Nesses locais Assim hein Passou a colher Ele vai ficando Não tem segredo Ou tem assim Aqui é porque Tem uma folha Olha Tá vendo Era um papel Aí já deu Acabamento diferente É só a gente Colocar Um pouquinho De massa Puxar bem Espalha bem Pronto Aqui do mesmo jeito Só passar a colher Só pra dar um acabamento Zinho Quando tem um buraquinho A gente coloca Um pouquinho de massa E vai dando Acabamento Aí vai ficando Mais liso Se você não quiser Desempolar né Se você for fazer Uma calçada Por exemplo Se você fizer assim É melhor Aí aqui Ficou Aí a gente Pega essa aguinha Aqui Pra fazer Um acabamento Da lixo Aqui Porque se a gente Colocar uma massa dura Aqui vai ser difícil De fazer Então é melhor A gente procurar Uma massa mais Mola Pra gente fazer Esse acabamento Aqui Não é nada De sete cabeças Qualquer pessoa Pode fazer É só o peso Mulher É mais difícil De fazer Mas Tem muitas mulheres Aí guerreiras Que criam Os filhos Só Praticamente Tem umas Que criam Sim Só os filhos São essas Guerreiras Aí Aí Elas E tem mulher Também Que tem os filhos Que cria com o marido Que também consegue Fazer A gente Não pode Subestimar Só por causa Do sexo De uma pessoa Estou falando Assim Por causa Da Fisiologia Do corpo Humano Que Da mulher É menos Assim Preparado Para esse tipo De trabalho Não é Preconceito Com mulher Não Mulher Está onde Ela quiser Aqui Essa massa Que eu vou Fazendo Isso aqui Porque Já vem Na próxima Eu não vou Perder tempo Com isso Passando Sarrafo Num pedacinho Desse Então eu Espalho Ela assim Vai ficar Vai ficar Vai ficando Assim E aí O piso Vai ficando Pronto Olha aí Ali Como O que eu falto Falta Praticamente Falta Desculpa Eu botei o dedo Aqui sem querer Falta Já fiz De dois 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 Falta Quase Quase A metade Já fiz Menos Da metade Fiz Vamos dizer Que eu fiz Dois Quintos Dois Quintos Faltam Três Já fiz Dois Aqui E aí Deixa eu virar Aqui para Me despedir De vocês Você viu Como é fácil Fazer um Contrapiso E que eu E você Que nós Não somos Pedreiros Podemos fazer Também Espero que Essas dicas Tenham sido Úteis Para vocês E muito Obrigado Por estar Aqui Comigo Paz e Bem Que Deus Abençoe A todos Tchau